As memórias Eu fiz uma final do base do campeonato aniversário entre Esprea e Piaget e o pavilhão do Codeme ficou extremamente cheio, aquilo parecia um pé de 1º de agosto. Este é Lionel de Tutala Paulo, figura incontornável na conquista do 12º título nacional de basquetbol do Petro de Luanda. Aos 29 anos de idade, o extremo petrolífero, que segundo os expertos da modalidade, tem vindo a evoluir de ano para ano, mantém vivo o sonho da maioria dos basquetbolistas de todo o mundo. O meu sonho como jogador não pode esconder para ninguém que é chegar à NBA, jogar à NBA. Eu estou com 29 anos, o Gerson Monteiro, quando me lembro, quando foi, quando Greg Popovic interessou-se pelo Gerson Monteiro, acredito que o Gerson tinha já 30 anos. Depois da lesão que na temporada anterior o afastou da fase final do campeonato e da seleção nacional, Lionel Paulo não mede as palavras para qualificar a sua época 2014-2015, em que venceu 4 prémios individuais. MVP da fase regular do Pique Basket, melhor recuperador do campeonato, melhor na percentagem dos 2 pontos. A época 2014-2015 foi uma época gloriosa para si? Graças a Deus foi uma época positiva para mim, muito boa, melhor do que todas as outras, e principalmente porque depois do que me aconteceu o ano passado, a época passada, a época anterior, este ano tem que fazer um bom campeonato, tem que ser campeão nacional, para mim é fantástico. Os tricolores não começaram o ano da melhor forma, mas cumprindo a máxima que diz, não importa como começa, assim como tudo termina, acabaram a temporada em glória. Alguns abandonaram o grupo devido às dificuldades financeiras do clube do eixo viário, os que permaneceram no barco, fizeram das fraquezas força para competir olhos nos olhos, com as equipas apontadas como favoritas e apodrechadas com melhores plantéis. Houve muita persistência de minha parte, muita dedicação, e graças a Deus hoje as coisas aconteceram desta maneira, muito boa. No início da época, a direção do clube afirmou publicamente que o Petra de Luanda não era candidato ao título. Leonel Paulo reconhece que este fator acabou por beneficiar o grupo que disputou todos os jogos, sem excessiva pressão. É desalientar e tem que se reconhecer isso, que nós jogamos, nós Petra de Luanda, com pouca pressão, e acabamos por surpreender, graças a Deus. Em 2013, 2014, o Petra de Luanda voltou às origens, apostando na prata da casa. Verão nosso entrevistado, esta opção marcou a diferença. A juventude introduzida no plantel trouxe outro alento ao grupo de trabalho. Os meninos do Petra, todos os meninos que saíram da equipe de júnior, o Luquen, o Quinzinho, o Pedro, o Baixo. Foram meninos que foram muito dedicados durante a época, criticaram muito, nunca desistiram. Conseguimos criar um, conseguiram trazer a alegria deles para o nosso balneário e foi muito bom. Encerramento de época, anérias, novos planos. Sente-se feliz no Petra de Luanda? Quer continuar? Até agora estou vinculado ao Petra. Estou feliz no Petra. Espero, né, que nos próximos dias, se eu chegar a acordo com o Petra, renovo o meu contrato. Espero, pá. Pós a vida segue. Nos últimos anos tem sido cada vez mais raro aparecerem jovens notados de elevada técnica individual e capazes de entusiasmar os adeptos do basquetbol. Já lá vão os anos em que Petra de Luanda, Asa, Nopal e outros clubes faziam brotar a do seu jardim de rosas viçosas que davam outro perfume ao mosaico basquetbolístico nacional. Na opinião de Leonel Paulo, que é fruto do desporto universitário, os talentos continuam a existir. Eu penso que no basquetbol ainda existem muitos talentos. Tem miúdos muito bons. Mas falta-lhes mais garra, perseverança e confiança nas suas potencialidades naturais. Acredito que tem falta de acreditar mais e dedicar em-se mais. Miúdos ou quem faz a prospeção de talentos? Em primeiro lugar, os treinadores da formação têm feito um bom trabalho. E em segundo lugar, a verdade é esta mesmo. Os meninos têm que se dedicar. Porque eu se bem me lembro, quando também estive nessa condição de miúdo, a minha frente tinha nomes estrondosos, como o Baduna, como a Grande Estrela, a Lutonda, o Ângelo Vitoriano. E, pá, não desisti, sempre acreditei e fomos sempre trabalhando. Nangola prepara-se para mais uma empreitada africana e o jogador do Petra de Luanda acredita que a competição será muito difícil. Nós vamos jogar ali, aquilo que chamamos de África Branca, na Tunísia. E jogar na Tunísia não é fácil. O Camisola 13 dos Petrolíferos fez uma avaliação do grupo em que estamos inseridos e alerta que não é tão fácil como se advoga. O nosso grupo é mesmo difícil. O Senegal é uma super equipe. O Marrocos é uma equipe que vem descendo ano após ano. E o Moçambique é uma equipe que, quando joga contra Angola, eles ficam super motivados. E o Neopaulo disputou os playoffs pela primeira vez. Não se esqueçam de agradecer. A cultura humana que marcou presença nos pavilhões terá a apoiar o Petra de Luanda. Nós tivemos playoffs, que foram os meus primeiros playoffs. Eu nunca joguei playoffs na minha vida. Foi a minha primeira vez. Os atletas do Petros e a massa associativa do Petros são os que merecem mais esse título. A massa associativa do Petros foi encansada. Eu quero agradecer a cada um dos elementos que se predispôs a dar o calor por nós. E dizer que, sem eles, não teríamos conseguido ser campeões nacionais. Eles tiveram um papel preponderante. Muito obrigado por tudo. Tempo para um curto questionário. Um desejo. Ser campeão africano. Novamente. Como se autodescreve? Como uma pessoa muito solidária, muito amiga, muito disponível. Uma pessoa pronta para qualquer tipo de situação. Falou de solidariedade. Sabemos que é um dos apoiados do projeto de massificação do basquetebol no Benfica. Concretamente, o projeto do Calú. Que acredita que, desta forma, se cada um de nós ajudar o Brasil um pouquinho, poderemos ter um mundo diferente. Eu acho que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. O mundo, se for assim o mundo, principalmente o nosso país, se nós nos suportarmos dessa maneira, amar o próximo como amamos nós mesmos, as invejas vão diminuir. Muito obrigada, Alineo. Boa sorte. Obrigado. Obrigado, Elan. Obrigado.